Parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar aos estados cerca de R$ 2 mil para cada caso suspeito de microcefalia. A ideia é ajudar nos custos com transporte, hospedagem e exames que possam agilizar o diagnóstico. A iniciativa dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para serviços de assistência. Segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, serão repassados aos estados R$ 2.200 por cada caso notificado como suspeito de microcefalia. As notificações, as confirmações não têm ocorrido da maneira célere como seria necessário e nós temos utilizado outros meios e não temos conseguido alcançar aquilo que nós desejamos, então nós partimos para esse esforço último aí de dar um auxílio de R$ 2.200 para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. Serão investidos mais de R$ 10 milhões para a busca ativa dessas crianças, hospedagem, transporte e exames. Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve ser utilizado no planejamento do tratamento e no processo de obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. A ideia é agilizar o tratamento dessas crianças. É uma urgência, é uma premência humanitária esclarecer o diagnóstico para definir quais dessas crianças são microcéfalas, encaminhá-las adequadamente para a atenção tanto social quanto de saúde. E aquelas que não são microcéfalas, aliviar o sofrimento e a dor dessas famílias, dizendo que seu filho não é portador de microcefalia e, portanto, ele vai para a puericultura normal. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, deve ajudar na busca ativa das crianças suspeitas de microcefalia e na proteção social das famílias. Com esse conjunto de medidas estabelecidas nessa portaria, hoje construindo um caminho mais rápido que permita que essa criança, sendo diagnosticada, ela possa passar pelos exames, sendo notificada como suspeita, ela possa passar por exames, confirmando o diagnóstico, ela possa ser encaminhada para um conjunto de outros profissionais que também organizem um laudo mais circunstanciado, levando em consideração o conjunto dos problemas das crianças. A rede de saúde notifica a assistência, a assistência social passa a cuidar dessa criança e dessa família e encaminha para o INSS que vai ter uma fila diferenciada para atendimento. Legenda Adriana Zanotto